Um amigo me contou uma experiência interessante. Certa vez, ele decidiu ir a uma concessionária para comprar um carro novo. Porém, como estava sem tempo, foi até o local com as roupas que estava usando na fazenda para vacinar o gado. Era uma calça velha, uma camisa simples e uma bota manchada de barro. Por causa da aparência, a moça que o recepcionou não tratou muito bem. Perguntou o que ele queria. Quando ele disse que pensava em comprar um carro, ela disse que os carros lá eram caros e então ela recomendou a ele uma loja de carros usados. Ele se sentiu muito ofendido pela proposta e pela forma com que ela o atendeu. Ele tinha perfeita condição de comprar um carro novo, mas se sentiu menosprezado por causa da roupa que estava vestido. Não é surpresa que ele desistiu da compra do carro daquela moça. Embora seja uma triste experiência, infelizmente ela se repete muito em nossos dias. O problema é quando este tipo de discriminação acontece dentro da igreja. No segundo capítulo da carta de Tiago, ele descreve este problema. A partir do verso 2 lemos. Se portanto entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratar-lhes com deferência o que tem trajos de luxo, e lhe disserdes, A igreja deve ser o local onde os títulos são deixados do lado de fora, e todos se olham de forma igual. Por isso que a forma com que os cristãos chamam um ao outro é de irmão. Esse é o título mais importante. Afinal, estamos na terra em preparação para morar em família no céu.